Alessandra Mouto Revisor 2 Alessandra Mouto Revisor 2 Bom dia! De facto, a sala é magnífica. Eu tenho como missão também despertar-vos. Já passa das 9 horas. De qualquer forma, eu comecei por ser a primeira, o que é um grande desafio. De qualquer forma, também, rapidamente irei ali para a fila de frente, ver depois todos os outros entrarem aqui. Eu trago-vos um desafio e uma inspiração. E gostava de falar um pouco sobre isso, sobre aquilo que vai sendo um processo de vida, de permanente aprendizagem e ao mesmo tempo de consciência que em cada momento descobrimos algo de novo. E a vida é isso, é ser sempre um presente para abrir. A minha comunicação tem a ver com uma equação social. E uma equação social porque se pode também teorizar aquilo que nos rodeia. E como eu gosto da natureza e como a natureza geralmente é simples, eu apostei nisso e apostei nesta situação de meias, meias. Quem é que em casa, no seu dia-a-dia, não tem meias e não as arruma, não as põe a secar, não as calça? E isto deu-se numa conversa, num artigo da Isabel Guerra, em que ela dizia que as pessoas não são coisas que se colocam em gavetas. E de facto a nossa sociedade é mestre em arrumar coisas. E por vezes nessa arrumação esquece-se das suas potencialidades. E as meias podem se arrumar em gavetas, mas também se podem retirar. E também se podem usar. E porquê é que elas são específicas nesta equação? Porque de facto nós quando as arrumamos, arrumamos-las com um princípio. E esse princípio é, ninguém vai a uma gaveta buscar uma meia para o pé esquerdo. Vamos buscar sempre as meias para ambos os pés, porque elas são complementares. E a ideia aqui desta equação é que uma meia mais uma meia faz um par. Então, em termos sociais, nós também podemos organizar os problemas. Se há um problema, como por exemplo, a solidão nas pessoas mais velhas que residem na cidade do Porto, e se existe um outro problema, nomeadamente, a falta de alojamento dos estudantes do ensino superior, que todos os anos chegam à cidade do Porto para frequentar a sua formação académica, que não tem em casa. O que é que acontece aqui? Se nós fundirmos estes dois problemas, por um lado, a solidão dos mais velhos, mas que têm condições de habitabilidade nas suas habitações, e que querem companhia, e por outro lado, um estudante que não tem habitação, mas que quer vir para a cidade do Porto. E hoje em dia, mais isto se justifica, dado os constrangimentos econômico-financeiros que nós vivemos. Por que não olharmos estes recursos que já existem, e por que não pensarmos neles de uma forma mais misturada, mais integrada? E este é o desafio. O desafio de percebermos que o programa Aconchego, que resultou desta equação social, um problema mais um problema é igual a uma solução, pode acontecer em outras coisas da nossa vida, que nós nem sempre olhamos out of the box, mas que devemos fazê-lo. E devemos encontrar em problemas potencialidades. E isso está à disposição de cada um de nós. Depende da forma e do ângulo com que olharmos essa mesma realidade. Este programa Aconchego foi criado pela Câmara Municipal do Porto, através da Fundação Porto Social, que são estruturas emblemáticas da cidade do Porto, e em parceria com a Federação Académica do Porto, no ano letivo 2003-2004. Portanto, já tem aqui um histórico. Já permitiu muitas pessoas serem-se felizes. Este programa já foi destacado, com vários prémios. Um pela Comissão Europeia, em 2010, e outro em 2012 pelo IES. Eu agora vou-vos convidar a ver um filme com um testemunho relativamente a este programa. E depois venho novamente, mas só para vos deixar um pequeno desafio primaveril. Está combinado? Obrigada. Maria José e Mafalda são duas participantes do programa Aconchego. Mafalda é a jovem universitária e Maria José a sénior, que participa no programa desde o princípio e que já recebeu outros três estudantes em sua casa. Uma e outra assumem que a qualidade do projeto, a seleção dos participantes e o combate à solidão foram os principais motivos para aderirem a este programa. Gostei muito desta, digamos, organização, desta fundação, porque ajudava-me a mim, mas eu também poderia ajudar os outros. Eu não gosto da sozinha. Acho que a solidão, como dizia a dona Maria José, é muito dura. No meu caso, acho que quando uma pessoa vem da aldeia, como no meu caso, vem de Santa Marta de Medegião, quando chega à cidade, se vive sozinha, tanto pode ser a solidão como pode ser a perdição. É nisto que eu acho o movimento muito bom. Indicaram pessoas que não me chocassem, não é? Claro, claro. Porque se estivesse aqui uma pessoa que fosse mal educada ou atribuída ou assim, eu com certeza que me irritava. Mas a minha experiência foi sempre muito boa. A facilidade no relacionamento está dependente de diversos fatores. Capacidades de adaptação a novas situações e o gosto em partilhar experiências são muitas vezes o princípio de uma boa amizade. Por mim, adapto-me bem, sabe? Adapto-me. Sou simples, sou natural. Adapto-me e gosto de pessoas, de maneira que tento ser agradável com elas. É muito bom. A Ana Maria José tem uma cultura excelente e aprendo-me bastante com elas. Fazem-me muita companhia, tiram-me esta solidão que eu tenho e esta convivência com a juventude é muito bom. E elas também, porque sempre são ajudadas um bocadinho, não é? Acho que é mesmo o combate à solidão. De ambas as partes? Sim, de ambas as partes. O sentir-nos à vontade depende da forma como somos recebidos. Afinal, também nos podemos sentir em casa, numa casa de estranhos. Eu mostro-lhes o quarto e digo que, pronto, que estarão à vontade. Portanto, tirando a boa educação, não há regras? Não, não. Eu acho que não há. Pois não. Com este programa, tanto podemos aprender nós, como nós podemos ensinar as outras pessoas. Mas, se calhar, se nós estivermos numa casa e tivermos outra pessoa ao nosso lado, se calhar os nossos hábitos vão-se dissimulando com a luz dessa pessoa. E acho que é mais fácil. E se os dias são passados nos corredores da faculdade ou no hospital, onde Maria José é voluntária, as noites, essas têm um cheirinho à lareira e à família. À noite fazíamos companhia uma à outra e assistimos a vários debates políticos que dão na RTPN, na SIC Notícias, na TV 24. convidam-me, dialogam comigo, exponhem as suas vidas, os que eu aqui tenho, todos eles pedem-me conselhos, tudo o que eu tenho, passado aqui por casa, tudo funciona dessa maneira. Tal como num ambiente familiar a sério, há tempo para tudo. Estudar, conversar, passear e, por que não, assistir a espetáculos culturais e recreativos, sempre sem pressões ou à espera de contrapartidas. Tenho saído, temos ido a espetáculos, temos convivido assim um bocado. Fomos ver a Metamorfoses, o Coliseu, fomos ver o Pedro Brunhosa, o Camané, saímos às vezes só para dar uma volta, vamos ao cinema, fazemos bastante companhia uma à outra. Eu é que até, elas às vezes querem-me fazer companhia isto, aquilo, e eu ponho sempre à vontade, não se julgue, que está aqui só com, é uma coisa natural. E se algumas dúvidas restam a quem não conhecia o aconchego, é na voz de Mafalda que o testemunho ganha vida. Neste programa, para além da companhia que nós fazemos, aprendemos muito. muito com estes séniores, porque eles têm uma cultura elevadíssima. Ah, eu acho que cria uma boa relação, uma relação familiar mesmo. Vais sentir saudades agora mesmo? Vou sentir muitas, e da família dela também. Aconchego da alma e do corpo, num programa intergeracional, que contribui para a diminuição da solidão e o enriquecimento do carácter. Este é um exemplo daquilo que está ao nosso alcance e que podemos fazer. É misturar, é fundir e é permitir que as pessoas possam ser mais. Como podem constatar as pessoas que vivem isoladas nesta cidade e assim como outras cidades por este mundo fora, têm um potencial enorme e podem ser agentes de mudança da sua própria realidade, mas também de uma geração mais jovem. e a geração mais jovem pode perceber que existem fatores de respeito e de entendimento entre estas partes. Eu deixo-vos com um desafio simples. Abram as gavetas, tirem as meias, misturem as cores, calcem pares desencontrados, mas ponham os pés no chão e atrevam-se a ser mais e a serem pares e não só metades. Obrigada. Obrigada.